Estamos de volta com a Casa Sua. Ai, ai. Gente, olha só, como nós sempre falamos o Casa Sua, nós falamos de moda, gastronomia, saúde e também esporte. Opa! E hoje nós vamos conhecer a Amanda Santiago, campeã pela segunda vez no Campeonato Estadual de Fisiculturismo na modalidade Wellness. Acompanhe. Acompanhe. Mulher, empresária, esposa, atleta e, em breve, educadora física. Amanda Moreno Santiago da Costa tem 30 anos e sempre gostou de cuidar da saúde. Em 2015, ela ganhou em primeiro lugar no Campeonato Estadual de Fisiculturismo e agora, mais uma vez, ela representa a Três Lagoas no primeiro lugar. E é com muito orgulho que o A Casa Sua de hoje começa falando com essa maravilhosa, que é a Amanda Santiago. Gente, ela é campeã estadual 2023 do fisiculturismo feminino. Amanda, conta pra gente, como que é participar desse campeonato? É, o campeonato, na verdade, eu falo que é com nós mesmos, né? Porque a gente, com nós, tirando todas as dificuldades diárias e lá é só o gran finale, né? Pra você mostrar o seu trabalho, o que você fez durante todo esse período e mostrando para o público como é desafiador, mas com muitas possibilidades de várias pessoas estarem participando. Eu fui campeã da categoria Wellness até 1,58m e me consagrei campeã pela segunda vez. Amanda, e fala pra gente, qual que é a sua rotina, né? A sua rotina de alimentação, de treino, quantas vezes ao dia? A rotina pra um campeonato de fisiculturismo, ela já é mais acirrada. É necessário pesar até o sal. Sal, quantidade de água diária, quantidade de exercícios e a rotina de treino é muito bem intensa. E antes do campeonato, a gente já leva uma rotina, já esse lifestyle, né? Que a gente já faz de cuidar do corpo, da alimentação, mas pro campeonato ela é muito mais complexa. Que bacana. E fala um pouco do campeonato pra gente. Ele acontece uma vez ao ano, quem que pode participar? Tá. Ele é liberado pra qualquer um. Quem gostaria de se desafiar, dominar a sua própria mente e ver o quão são capazes, tá liberado. E ele acontece no estado uma vez ao ano. E aí os campeões das categorias ganham a vaga para disputar o brasileiro, aonde todos os estados, todos os campeões de todos os estados participam. O campeonato faz a avaliação da simetria, proporção, volume e definição dos músculos. Mas na modalidade feminina, os glúteos são os mais avaliados. Na verdade é um contexto geral de assimetria do corpo. Nada pode estar muito além e muito menos. E aí então o contexto é da simetria, mas a parte que eles mais avaliam é a parte dos glúteos, que é onde é mais visto o trabalho onde foi feito durante toda a preparação. Então a rotina de treinos é mais desenvolvida para a parte do glúteo. Há fatores genéticos das meninas terem já essa parte do músculo bem desenvolvida. E para quem não tem ou que almeja e deseja, eu vou estar mostrando pra vocês qual é essa rotina, como a gente consegue deixar o bumbum bem bonito, bem empinado, bem arredondado, pra que na fase do campeonato ele seja demonstrado o quanto o trabalho foi desenvolvido ali. Então ó, bora lá saber porque isso muito nos interessa, não é mesmo? Rafael é o esposo e treinador da Amanda. Além de prepará-la para o campeonato, ele também competiu e ficou em segundo lugar. Então, é uma rotina bem pesada, né? Eu, além de ser educador físico, eu curso nutrição, estou finalizando, é o último ano de nutrição, então a gente está com muita demanda, tanto da parte de gestão empresarial, e daí a gente pegou, assumiu mais esse desafio, né? De estar competindo, de estar participando em alto nível, né? Porque é um campeonato que exige alta performance. Então assim, a gente se propôs faltando três meses para o campeonato. E ao longo desses três meses a gente elaborou uma rotina de treinos para ela, para mim, eu tenho um treinador que me treinou, porque eu preferi deixar isso por conta dele, para mim ficar totalmente focado nela, e no outro atleta meu que foi competir também. Então é bem desafiador a questão da gente lidar com tudo isso, e ainda toda a rotina de atleta, de treinos intensos, chega a gente fazer dois cards por dia, mas a gente colocou tudo no plano, foi leve, foi tranquilo, e a gente conseguiu executar isso tudo com muita garra e deu tudo certo. Olha, aproveitando que eu estou aqui com você, você sabe que tem muita mulherada, né? Que tem esse sonho, mas ainda acredita que não é capaz. Manda um recadinho para elas. Vocês são capazes sim, de todos os sonhos que vocês almejam, vocês são. Eu era bem gordinha, eu consegui dominar minha mente, e eu tenho certeza que qualquer uma de nós conseguimos. Olha só, gente, então é um orgulho muito grande para nós, mulheres, três lagoenses, né? Ter uma mulher dessa nos representando neste campeonato. Amanda, muito obrigada, viu? Eu que agradeço pela oportunidade, e tenho fé que todas as mulheres que também desejam se desafiar, vão conseguir também. Com certeza, e desde já nós desejamos boa sorte para os próximos campeonatos. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto